Fala galera, eu sou o Solete e está começando mais um Diz Aí. Bom, hoje eu estou aqui não só como diretor de criação da Competence, mas também como integrante de um blog. Um blog voltado para o futebol, mais precisamente ainda voltado para os assuntos do Esporte Clube Internacional, que é o Alambrado Colorado. E como um cara de criação, eu vou falar aqui sobre todas as experiências criativas que eu tive ao longo desse tempo no blog e no ambiente digital. E como elas também acabam me ajudando a trabalhar os clientes aqui da Competence. O blog surgiu a partir de algo que fosse comum entre os nove integrantes que acabam trabalhando nele, que é um propósito. Nós queremos ser a voz do torcedor. A gente entrou nessa para ser a voz do torcedor e para expressar todo aquele sentimento que o torcedor acaba tendo diante de uma derrota, diante de uma vitória, diante de um gol mal anulado, diante de um gol perdido. E como um blog que tem essa pretensão de poder expressar o pé da letra, o que o torcedor pensa, a gente acaba fazendo festa quando ganha, xingando quando perde, passando esse sentimento que a gente tem também como torcedor. O torcedor é aquele mais técnico, que quer informações sobre forma de jogo, sobre tipo, qual é o esquema que vai entrar, essas coisas todas aí ele não vai curtir o nosso blog, porque o nosso blog não tem essa técnica toda. Já aconteceu, a gente tem um produto do nosso blog que são as notas que a gente publica logo depois dos jogos, onde a gente dá nota para os jogadores, que a gente dá as notas para os jogadores, mas também usa muito humor, brinca muito e já teve torcedor que entrou ali e que se incomodou. Poxa, mas não tem nenhum comentário técnico sobre as atuações? Não, não vai ter. O cara quer ter uma opinião mais passional, que tenha mais a ver com o que ele está pensando, que seja visceral com ele, ele vai entrar, vai ler o blog e vai gostar. E aí, como qualquer outra marca do mercado, em qualquer segmento, é fundamental conhecer o consumidor. Ser inteligente e sensível para entender e oferecer a esse consumidor o que ele precisa. Escrever o que ele gostaria de dizer numa hora de raiva ou numa hora de alegria, dependendo do sentimento. Além da página do blog, nós também estamos na plataforma do Twitter, do Facebook e do Instagram. E em qualquer uma delas, uma coisa óbvia e velha que dá para dizer é que a gente precisa ser relevante. Tem que contar uma história. Entre tantas e tantas informações, esse cara tem que parar e te escolher. Por que ele vai te escolher? Ele vai parar com uma campanha de engajamento, por exemplo, onde ele se identifique, onde ele compre a tua ideia e passa a ser um soldado dela, compartilhando e disseminando essa causa. E que vai deixar de ser a tua causa para ser a causa de muita gente, caso as pessoas se identifiquem com ela. Esse cara também vai parar pela chance de poder fazer o blog, literalmente, em algum momento. É quando ele deixa de ser eleitor para ter voz. E essa aí é uma das principais características das redes sociais, né? É o protagonismo das pessoas. É quando ele realmente, de fato, acaba fazendo o blog e a gente até criou alguns produtos para que os leitores pudessem também ser os protagonistas do blog. Esse cara vai parar também quando for pego pelo senso de oportunidade. E este senso de oportunidade for relevante e pertinente para ele. E claro, para um povo que criou o termo grenalização para definir qualquer tipo de disputa, de qualquer ordem, esse cara também vai parar quando a gente der armas para ele, para ele poder tirar uma onda com os gremistas, por exemplo. E aqui entra outra coisa bem recorrente e usada à exaustão nas redes sociais, que é o humor, né? Agora, é claro que a gente já errou muito, né? E esse também é um outro aprendizado legal que a gente acaba tendo no ambiente digital, né? Tu consegue corrigir no ato, né? Como, por exemplo, tu faz um anúncio, ele saiu no jornal e adeus te achica. Tu não tem mais como resolver. E quando o ambiente é digital, tu tem como mexer. A gente já criou várias polêmicas legais. Também criamos várias polêmicas que não foram legais e a gente teve que tirar do ar. Mas tudo acaba fazendo parte e acaba ajudando nesse aprendizado sobre esse ambiente digital. Bom, e resumindo, né, gurizada, com criatividade, inteligência, humor, sensibilidade, colaboração dos leitores e senso de oportunidade, dá para fazer um trabalho bem interessante e com um retorno bem bacana no blog. E isso não vale só para um blog. Também vale para qualquer outra marca de qualquer outro segmento. Essa experiência toda com o blog acaba me ajudando muito aqui também para poder participar e colaborar com as estratégias digitais dos clientes aqui da Competence. E isso tem sido realmente um grande aprendizado para que todo mundo possa sair ganhando. E só para deixar bem claro, clientes gremistas também são super bem-vindos aqui na Competence. Legal ter estado aqui para compartilhar um pouco das minhas experiências com vocês. Espero que tenham gostado. E mais do que isso, espero que semana que vem vocês estejam aqui de novo, que vai ter um outro design bem bacana. Valeu! E mais do que isso, espero que vocês estejam aqui.